O comissário Gordon agradece por tudo que o Batman fez. Superman diz que o Batman foi a pessoa que ele mais respeitou no planeta. Harvey Dent agora é um juiz e ele também manda a real. O antigo Duas Caras diz o quê? Ele diz que Gotham perdeu dois heróis. Bruce Wayne, que sempre procurou ajudar os necessitados com a fundação Wayne. E o Batman, que agiu como um protetor sombrio, um cavaleiro das trevas para a cidade. E o Coringa? Como é que está o Coringa no meio disso tudo? Esse é o foco da história. O Coringa está misturado com a multidão no tributo para o Batman. Tem muita gente ali, fantasiada de morcego, com o rosto pintado e tal. É quase todo o povo de Gotham querendo prestar uma última homenagem. E o Coringa está ali, com um cinturão explosivo. E tudo indica que ali dentro está a fórmula secreta do Coringa, né? O famoso gás do risco que transforma as vítimas. É um bagulho letal e macabro. E o maluco vai detonar o negócio no meio da multidão. Ou será que não? Mais e mais pessoas vão no palanque homenagear o Batman. E do nada, bate a bad no Coringa. Pois é. O Coringa se pergunta na hora. E agora? A ficha caiu. O Batman era o único inimigo que o Coringa já respeitou. A única audiência com quem ele se importava. O Coringa fazia o que fazia para se mostrar para o Batman. O Coringa percebe que ele fez caquinha. Não existe mais ninguém que possa desafiar ele. Ninguém que tenha a mesma graça de infernizar que o Batman tinha. E aí o que o Coringa faz? Ele joga o cinturão de bombas fora e resolve mudar de carreira. Acabou a vida de supervilão. Ele busca então uma outra vocação que possa aproveitar os instintos sáticos dele. A necessidade de atormentar os outros. Aí o Coringa vira funcionário do Detran de Gotham City. Olha essa reviravolta. Surreal. O Coringa vira um burocrata que manda as pessoas preencherem fichas e ficar na fila. Exatamente isso. É claro que essa história não é canônica. Não é nem mesmo para se levar a sério. É uma piada. Só que a DC lançou aí uma ideia que já apareceu em outras histórias. Se o Batman morrer, o Coringa se aposenta. Simples assim. Acabou o propósito do Coringa. Se não tem Batman, não tem mais propósito. No especial Batman de Volta à Sanidade, o Coringa acredita que matou o Batman também nessa história. Então ali o Coringa larga tudo também e vai virar um assalariado. Exatamente. O Coringa volta a surtar quando descobre que o Batman está vivo. É uma dinâmica bem parecida com o que a gente viu na revista Batman Cavaleiro das Trevas. Na minissérie do Frank Millie, que para mim é a melhor de todos os tempos, o Batman para de atuar. Se aposenta. O Coringa então para de atacar e chega até a se declarar curado. Quando o Batman sai da aposentadoria, o Coringa sai também. Na saga Imperador Coringa, o Coringa consegue poderes cósmicos, mas também não consegue destruir o Batman. Ele é praticamente onipotente. Ele consegue fazer o que ele pensa, mas ele não consegue destruir o Batman. Ele mata o Batman várias vezes, mas sempre traz o Batman de volta porque não consegue viver sem o Batman. Então acaba torturando mais ainda o Batman, matando ele várias e várias vezes. A verdade então é essa. O Coringa não existe sem o Batman. Esse é o nível de loucura desse vilão. Talvez seja por isso, inclusive, que o Coringa nunca consegue matar o Batman na linha temporal normal da DC. Obrigado. Obrigado.